Pessoal da série Um Pé de Que, gostaria que você marcasse aqui o nome dessa fruta. Encontrei aqui no norte do Paraná. Parece araçá, mas é maior do que araçá, viu? Não sei se é gabiroba, estou em dúvida. Aqui, do lado deste lago. Se você souber o nome dessa fruta, escreva embaixo. Muito obrigado, até uma próxima, gente. Tchau!